Você curte GTO? Great Teacher Onizuka? Mas você sabia que antes desse anime, desse mangá incrível, tinha uma história que contava a adolescência do nosso querido professor? Não? Então se liga que eu vou falar dessa história hoje. Fala galera, eu ando de Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo o prequel de GTO. Isso mesmo, GTO tem um prequel que muita gente não sabe. Nosso querido professor Onizuka tem um mangá contando a sua adolescência quando ele era um líder de uma gangue de motoqueiros. Delinquente de primeira, Onizuka acaba se tornando um professor em GTO. Mas é claro, antes de eu falar, se inscreve aí no canal, já é inscrito, manda um like, ajuda o canal. E que o anime de GTO é bem famoso, que o mangá é bem famoso, todo otaku, toda a galera já sabe disso. Mas o que muita gente não sabe é que realmente ele é inspirado em um antigo OVA, um antigo mangá chamado Shonanjo Saigumi. Ou simplesmente conhecido como Yong GTO. E essa história retrata a vida colegial do nosso querido Onizuka, ao lado de seu velho amigo Dama Ryuji. A série animada tem 5 OVAs, foram lançados esporadicamente entre 94 e 97. E graças a esse espaço de tempo, a animação de cada OVA muda bastante. Então você vai assistir o primeiro e o último, vai ver que tem bastante diferença nas animações. E tão diferente de GTO, Yong GTO possui diversos momentos de luta. Mas não são lutas chatas, aquelas lutas que enrolam demais. São lutas extremamente empolgantes. As brigas entre as gangs em Yong GTO são realistas e bem criativas. Sempre existindo a possibilidade de algo novo acontecer e mudar todo o rumo da luta. E as partes de comédia, claro, estão lá presentes. São tão engraçadas quanto as cenas de GTO. E como se trata de um OVA, as piadas algumas são bem fortes. Diferente de um anime que às vezes acabam censurando e colocando uma coisa mais leve. As piadas são bem fortes ali em Yong GTO. Então, Eikishio Nizuka, nosso protagonista nas duas séries, tem a mesma personalidade em ambas as séries. Tanto Yong GTO quanto GTO é o mesmo personagem que você vai encontrar ali. Claro, com algumas mudanças sutis para adaptar a sua idade atual que se passa em Yong GTO, que não é um adolescente. Em Yong GTO ele continua brigão e tarado, mas tem muito menos experiência para lidar com as coisas da vida. Já seu fiel companheiro e amigo Ryuji tem muito mais juízo na cabeça do que Onizuka. Exceto quando se trata de mulheres, porque Ryuji consegue ser pior que Onizuka, gerando diversas cenas engraçadas. E nessa série tem diversos personagens interessantes como o Traveco dos Cogumelos, olha o nome né. A belíssima Nagase, a noiva de Ryuji, a gangue dos gays, a professora safada cadena, o bem dotado Makoto. Além de muitos outros personagens sendo o mais criativo que o outro. Então Yong GTO é um anime, uma animação, um OVA, um mangá muito bom, com alto nível de comédia, altas doses de tensão. Boas lutas de gangues, rachas entre motos, mulheres sensuais e caras bem idiotas. Uma pena que os traços iniciais do OVA sejam um pouco esquisitos, mas desconsidere porque a história é muito legal. Eu acredito que seja o único defeito e seja essa parte da animação dos OVAs. Mas como eu disse, não interfere em nada, você pode assistir tranquilamente aí a animação. Então se você gostou de GTO, curtiu bastante, não sabia que tem essa animação, vai dar um confere em Yong GTO. Uma série tão engraçada quanto a sua sequência. E você, já conhecia Yong GTO? Já ouvi falar? Não? Se conhece, deixa nos comentários pra galera saber o que você achou dessa história. Se achou engraçado, achou no mesmo nível de GTO. Se não conhece, vai conhecer. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like se ainda não deixou. Compartilha com os amigos aí pro canal divulgar mais e mais. Espero que vocês tenham gostado, galera. Até mais e fui.